A situação do Brasil é grave e o presidente Bolsonaro perdeu a condição de liderar esse processo. Há crimes em investigação no Congresso Nacional e no Supremo e agora ou é a renúncia ou é o impeachment, seja pelo parlamento, seja pelo STF. Acho que não tem escolha. É o Brasil que tem que ser colocado em primeiro lugar.